Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do TJ Taneira com mais um vídeo para vocês. Vai deixando aquele outro like e subscrevendo o canal, acima as notificações para não ver vídeos aqui no canal do TJ. Estamos ao sol, estou aqui com o meu cameraman, Hugo Raposo, a gente sai da câmera e depois vai aparecer. E estamos saindo aqui nas ruas para fazer uma enquete aí. Então, como você viu pelo título, basicamente dizem que estamos saindo nas ruas para perguntar para o pessoal o que vocês acham do Brasil ou do Portugal. Qual é a escolha dos moçambicanos aí. Então, se você está gostando desse estilo de vídeo aí, deixa o like, subscreva-se e vamos para o vídeo. Hugo, já está para criar a pessoa já? Você é um garanhão, hein? Não, é deus só conversar. Pessoal, mais uma pessoa aqui, cara, a primeira mulher a ser entrevistada. Vai se apresentar? O teu nome? Janels. Janels. Janels é entre esses dois países, Portugal e Brasil. Que país você prefere? Portugal. Portugal? Por quê? É um lugar que eu sempre me apaixonei em querer conhecer um dia. Mas você se apaixonou assim e não teve nada que te chamou a atenção? Tem. O que é? A neve, né? Que tem o nevoiro, né? E também ouvi dizer que lá, eu gosto muito de maçã. Dizem que lá não é problema, maçã, há muita produção de maçã lá. Sim, mas você vai sair de maçã-miga. Só para ir maçã. Só para... Brincadeira, curiosidade de querer conhecer a cidade e tal. Nunca tive aquela, tipo, aquele momento, assim, o tempo, assim, de poder verificar, tentar ver algo assim. Sim, por mim, só porque era conhecer a cidade. Ah, ver algo relacionado a Portugal. Ah, ok, ok. É só isso. Para poupar seu combustível, pode despedir do seu pessoal. Considerações finais. Ok. Muito obrigada. De nada. A questão de poupar combustível também não. Está fula aqui. Está fula. Mas não precisa mostrar. Mas também contudo. Muito obrigada. Desejo um ótimo dia. Sim. E... Digamos o quê? É tudo. Vamos todos. Para lá e conhecer. É, boa viagem. Obrigado. De nada. E aí, pessoal? Acabou o vídeo. Salve, salve, família. Fala aí, raposo. Aqui é o cameraman, o mais fofinho. Sai fora. Olha aí, qual a tua opinião? Aí, pessoal, dá uma tentativa para o qual a gente para... Para gravar. A gente não está encontrando ninguém, mano. Hoje é como domingo. É um domingo, sem energia. Sem energia. E era pressuposto encontrar pessoas aí na estrada. E aí, a gente não tem que encontrar ninguém. A gente está. Está ruim. Vai ter sempre por causa das horas. Essa é a hora do... Olha como está. Da refeição. É a hora da refeição, mano. A gente não tem que encontrar ninguém. A gente tem que encontrar alguém para... Está vazio. Vazio. Agora vamos para a casa do Mano Maia. Vamos ter que encontrar Maia em casa dele. Também é um youtuber. Vai vir com ele. Vamos ter que encontrar alguém para entrevistar, para ver se responde a nossas perguntas. E aí, como é que é, pessoal? Mais um flarga. Encontramos mais um indivíduo aqui no meu bairro. Que vai ser a nossa cobaia. Nossa inquieta. E aí, bro, como é que é? Sim, tranquilo. Tranquilo. Como é que é? Apresenta-se aí para o pessoal para a dele. E aí, como é que é? Aqui é Helio. Você sabe que a gente curte a internet, né? Tipo, você curte o que tipo de conteúdo na internet? Ibro, food, centro. Tipo, no YouTube, assim, YouTube. É, depende do momento, vó. Depende do momento. Tipo, a maioria das pessoas que você curte, é pessoas de que país, ou fala que língua, assim, ou assim, ou assim. É, Monsberg, bro. Mesmo? Moçambique e Brasileiro. Sim, Moçambique e Brasileiro. Chegando nesse patamar, eu quero chegar numa pergunta. Tipo, entre esses dois países, Portugal e Brasil, Qual são os países que você mais se identifica, que você achar bem melhor? É, Brasil. Brasil? Sim. Tipo, por que é assim? Ora, lá é a cena, bro. Lá é a cena. O que você mais gosta? Tipo, no público, no público, no público, no público? Normalmente, é jeito de viver, bro. Tipo, jeito de viver e... Sei lá, cultura, né? Cultura mais, assim. Fica mais com vibes de lá, tipo... Também? É chovendo com a mamãe, né? Então, me enquadro mais, pelo que eu vejo no YouTube, mano. Alguns canais unificais que filmam aquela vida. Ah, mas você acha que isso deve-se pela, tipo, pela internet assim, A gente ter consumido vários conteúdos brasileiros, Ou seja, por isso que a gente se identifica mais com o Brasil, além de Portugal? Ou, nesse caso, você... Não, eu acho que... Se fosse diferente, se fosse o conteúdo do português a consumir, você acha que você ia gostar mais do Portugal ou do Brasil? Não, não. É assim, se ocorre mais do Brasil, é porque nós temos mais contacto com o Brasil do que Portugal. Eu acho que é por isso que é mal de acordo. Mesmo assim, tipo, quando você entra no YouTube, você acha que aparece lá logo? Você não é do Brasil. Então, acho que é por isso que nós temos mais contacto com o canal de YouTube. Ok. Então, risco o final. Brasil? Sim. Brasil. Então, estamos lá. Vamos tentar entrevistar esses dois moleques aqui. Fala aí, pessoal. Galera. Como é que é? Tô com vergonha? Tô com vergonha? Vai lá, pera aí, que eu tenho mais perguntas a vocês dois aí. É pra vocês entrevistarem uma cena daqui. Até na entrevista, tem mais perguntas. É pra tirar o chinelo. Tão bonitos, né? Ei, calma aí. Agora sim. Tão bem quadrados. Ei, fiquem juntinho ali pra dar uma namorada. Não, tipo, vamos com a Juno. Vamos com a Juno, pô. Vamos com a Juno. Como é que é, Sano? É... Primeiro presidente do Sulaco. Prazer aqui, é Sano Milton. É, é, é. Sou do bairro TJ. E... Salve, camarada. É... É... O que é que você acha sobre o Brasil e Portugal? O que é que você prefere? É... Eu prefiro o Brasil. Por quê? Eu prefiro o Brasil. Eu prefiro que as minas boas, mano. Não tem boas minas, mano. Mas tipo... Eu acho que o Brasil é melhor, né? Porque tem mais entretenimento, mais assim... Mais... Mais diversão, não sei o quê. Então... Eu acho que Portugal é um país muito fechado, assim... Porque você não... 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 O que acontece em Portugal? Nada. É um país mais... Além do Plutônio, você curte quem lá? Em Portugal? Plutônio é Moçambicano. Além do Plutônio. Peruca. Peruca. Ah... Mas quem é? Não. Aqui deve ser Angolano. Tem aquele outro lá. Há muitos cantores de Angola, de Moçambique que estão lá, né? Então... White Bad Gang. White Bad Gang. Essa é mais cultura pop, esse aí. Mas além desses caras, você não curte nada de Portugal. Mas tipo... No Youtube, por exemplo. Não. O que curte Portugal são alguns canais, né? Que dão... Que dão dinheiro... Que dão dinheiro... Ah... Aquela aí... Quem quer ser rico, né? Tipo... Quem quer ser rico, assim? Quem quer ser rico? Mas tem um nome já apropriado. Ah... Mas tipo... Quando você está no Youtube, por exemplo. O que que você mais consome? Em termos de... Portugal, Brasil, Estados Unidos, sei lá. Brasil. Ah... Por quê? Tipo... Por causa das mulheres? Não. É o que eu me tinha dito. Nem por causa do entendimento. Diversão. Tipo... No Brasil, por causa do mais diversão que... Já. Diversão. Já, mas é o que parece também. É um país mais assim, mano. Não esconde nada. É tipo... Eu... Na minha conceção em Portugal fica tipo... Eles ainda estão com vergonha de... Em termos de pegadinha, não sei o que... Mas os brasileiros são mais entretidos, né? São mais assim... Na perna. É, é. O moleque é bravo. Então rapaziada... Valeu, mano. Valeu, mano. Então tá aqui. Salve, mano. Mais um pouco de gente, mano. Pelo menos agora já tá começando... Encontramos uma rua com um pouco de mais gente. E... Encontramos dois moleques aí. Para trocar uma ideia. Não vão soltar. Não vão soltar. Esse cara tá segurando os cães. Se esses cães se soltarem... Encontramos um grande conteúdo. Essa garota aí é garota mesmo? Hahaha. Como assim essa garota é uma garota, pai? Você pegou a ideia, porra. Eu peguei, peguei. Vamos procurar. Vamos ver aquela garota aí, se ela vai participar da nossa entrevista. Ah, não, já vamos. Também essa parte não vai, porra. Fica feio. Vamos tentar. Hum, nada. Vamos ver se essa garota é uma garota mesmo. Aí, pessoal, estamos passados aqui, nessa escola aqui. Foi a escola onde eu terminei o meu ensino secundário. Ensino médio, né? Para nós é ensino secundário, mas no público em geral é ensino médio. Eu fiz a minha oitava até décima segunda classe nessa escola aqui. Só tá meio fechado, né? Não sei se dá pra entrar. Mas não vai dar pra entrar, não. É uma escola pública. Essa escola tem tudo legal, menos o chão. O chão não tá pavimentado. É de terra, como estão assim. Tudo legal, é um acé. Um ar condicionado, tá vendo? Eu já estudei nesse bloco. Aqui era a secretaria. Já estudei no bloco lá no fundo. Lembra, naquele vídeo que você postou aqui pra lá ontem, parece um presídio. Ah. Era antes de estar novinho, agora tá mais novinho. Parecia um presídio, né? Porque eu filmei. Mas... Parecia um presídio, não um pintado. Agora é um presídio pintado. Ahahahah. Olha, imagina essa escola aqui onde eu terminei o ensino médio. Bloco 4. Pam. Vamos tentar achar gente. Mano, tá difícil de achar pessoas, mano. Olha aí, pessoas que a gente tem tão entrevistado tão a negar. Yes! Salve, salve família! Tamo aqui com mais um Top Conteúdos Fodas. Tô aqui com mais um no bairro. Pessoal, tá muito escasso encontrar pessoas pra entrevistar. É em pleno domingo e não há quarenta elétrica. Parece que todo mundo tá em casa e não tem ninguém na rua. Tá meio difícil de achar pessoas. Então, essa vai ser a parte 1. A parte 2 eu vou fazer no centro da cidade e será mais fácil de achar pessoas. Então, qualquer pessoa que eu poste na rua, a gente vai gravando assim. Hoje encontrei o Edvaldo, e aí como é que é, estás bem? Na boa, e aí? Também estou bem cara. É tipo assim, vamos fazer um conteúdo, Top Conteúdo Foda na internet. Vou te fazer umas perguntas e você vai daqui responder. Yes! Nem parece que a gente já já gravou esse vídeo. É a segunda vez ainda gravar porque a outra já fez ótimo, não ficou bom. Como de sempre, Brasil ou Portugal? Tipo, na lata mesmo assim. Brasil. Brasil, Brasil. Tipo, porquê? Porquê você escolheria Brasil? Brasil é por causa da cultura em geral. Eu curto a cultura do Brasil e eu acho que é bem bacana. Tipo, vai mais de acordo com a sua pessoa assim? Ia. Tipo, para morar, se for para morar, tipo, para mais, Edvaldo, está aqui dinheiro. Vou, casa, tudo. Tens uma casa no Brasil, tens uma casa em Portugal. Qual você iria para morar assim, tipo, de boa assim? Portugal. Iria para morar em Portugal? Ia. Mas você gosta mais do Brasil do que Portugal? Ia. Justificativa top. Tipo, aqui na Letícia, ela disse também que gosta, gosta, tipo, ela só iria para conhecer o Brasil, não para morar. Mas se for para morar, ela moraria em Portugal. Talvez é por causa dela. Ela tem medo do quê? De dois caras numa moto. Ia. Sabe, sabe? Até por quê? Se eu escolho o Brasil, é porque... O Brasil é um sítio mais animado, que é mais para viver. É que eu sou uma pessoa meio fechada, meio calma assim. Agora, Portugal também eu vejo... É mais calmo. Mais calmo. Mas tipo, o coração bate mais para o Brasil. Para o Brasil. Tipo assim, bate mais para o Brasil, mas moraria em Portugal. Ia. Agora sim, entendi. Considerações finais? Ia. Curtam aí o canal do Brotejota. Aqui é o Etovaldo na área. Ponha um link. Ponha um like aí. Ia. Ia. Que like no vídeo. Tamo junto. Top conteúdo. Top conteúdo. Foda. É isso, pessoal. Tá difícil achar pessoas. Então... Fortalecem aí no like. Amanhã, eu depois... Se gostarem muito desse vídeo, eu vou fazer parte 2. Vamos no centro da cidade. Vamos filmar lá mesmo. Que é mais fácil de achar pessoas. Porque aqui no bairro, hoje mesmo, tá escassez de pessoas. Então... Espero que vocês tenham gostado. As pessoas que eu tô filmando. Uma que escolheu Portugal. Porque foi influenciado com outro amigo. Dizem que escolheu Portugal porque foram os nossos colonizadores. Mano. Eu tô gostando daquilo gás lá no fundo. Vou botar. Ei, menininha. Meninas. Vem cá, só. Pode fazer umas perguntas. Please. Eu? Aham. Tô falando. Ninguém quer gravar comigo hoje. Todo mundo fugindo. Mas ok. Vamos lá. Procurar pessoas mais. Uou. Depois de quase duas horas de tempo aqui a procura de pessoa pra entrevistar. Acabamos encontrando um amigo. Um amigo nosso. Pra fazer as mesmas perguntas de sempre. Primeiro, apresente-se. Azeite. 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 Que acaba interferindo. Na maioria das vezes. A malta vai pra curtir. E Portugal não tem essa coisa de curtação. Quê. Não. O Brasil é foda pra cacete. Não tem outro sítio melhor que o Brasil pra. Estar lá. Partilhar as emoções. As garinas e as nanas. Azeite. 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 O Brasil é foda mano. Pra quem não sabe. Garinas e nanas. É o mesmo que dizer mulher. Azeite. Azeite. O que você é o mais gosta do Brasil. O Brasil? Azeite. Ambientação. As loiras. Não falha. As loiras é daora. As loiras. Azeite. Os moleque também são xericruéis demais, curto maninho. Então, acho que é isso. Depois de entrevistar várias pessoas, chegamos à conclusão que a maior parte do pessoal aqui curte mais o Brasil. O Brasil é da hora. Mas nada contra Portugal. Valeu. Como é que é, pessoal? Por mais que pareça, apareceu os dois senhores aqui na rua, então estamos com eles para perguntar aquelas perguntas de sempre, como vocês sabem. Como se chama? Oi, Mateus. Mateus? Sim. E o tio aqui? É o Tony. Tony? Sim. Eu sou Júria, você tem um canal no YouTube, então estou fazendo uma entrevista, tipo uma pergunta rápida, né? Tipo, vocês conhecem Portugal? Sim. Um país de nome Portugal, você conhece? Não, não sei. Brasil? Não conhecemos, nunca fomos, né? Mas nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar, já ouviram falar. Já ouviram falar de Portugal e Brasil. Conhece Ronaldinho, né? Sim, sim. Não tem como. Então, entre Portugal e Brasil, qual você escolhe, assim, tipo, qual é mais nice para vocês? Portugal. Portugal? Sim. Você também é Portugal? Sim. Os dois? Os dois, sim. Caraca, por quê? Hã? Por que vocês escolhem um para Portugal? Não, não, você escolhe também outro jeito. Vamos lá, vamos lá, mas isso não é rápido. Não é rápido. Eu sou rápido. Você gosta de Portugal também? Sim. Oh, vamos lá, estamos juntos, pô. Obrigado aí, ó. Ok, galera. É assim, estou com o homem. Estou com o homem. Estamos juntos. Vai ser mais nice também. E aí, pessoal, Portugal, mais uma vez. Logo de início, estamos aí. Os quatro estão a preferir Portugal. Não sei. A malta mais jovem, estão a preferir o Brasil. Mas a malta mais jovem, estão a curtir Portugal. Está a fazer de futebol, ele mata o Zeb. Sabe como é que é? Teve um moçambicano, o nome é o Zeb, jogou na seleção de Portugal. Representou o Moçambique lá. Então, é isso aí. Dessa vez foi Portugal, ok? Deixa o like aí. Você acha de Portugal? Estamos juntos? Olha o sorriso. É proibido de se apaixonar? Ei, você. Salve, salve, pessoal. Mais uma entrevista agora aqui ainda na mesma rua. Estamos agora com... Argentina. Argentina. Argentina é... Vives aqui no bairro, né? Sim. Argentina é uma vizinha aqui do Tambarador do nosso bairro. E vamos fazer as mesmas perguntas de sempre. Entre Brasil e Portugal, o que país você prefere? Brasil. Brasil, por quê? Nem dizer. Não, tentar puxar alguma coisa que você acha assim. Eu não sei bem explicar. Mas, basicamente, é um país que é o sonho meu, né? Ah. Para chegar lá. Mas, será que não é por causa de novelas que você assiste? Ou música, sei lá? É, novela e música. O que é que você mais gosta no Brasil? Tipo, se você chegasse, o que é que você ia querer ver, conhecer? Ou fazer? E cantar e mais ou menos. Cantar? Sim. Cantas? Sim, mais ou menos. Mais alguma coisa? Não. Acho que é isso. Nossa entrevistada argentina está meio... Está bem ansia. Está sentindo frio. Mas é tudo. Não, não, não. Está tranquilo. Imagina tudo. Obrigado, Argentina. Nós levamos quase 30 minutos para convencer a Argentina. Manda um tchau, um beijinho. Tchau. Um beijinho. Obrigado. De nada. Salve, salve, família. Ei, ô, pessoal. Não note o cenário, né? Tipo, nos paramos aqui na estrada aqui. E estamos a parar com qualquer pessoa que a gente deixou. Encontramos a pessoa que é culpada de deixar meu cabelo horrível. Horrível. Aliás, deixou meu cabelo bonito. Ela que deixa meu cabelo assim, super choque. Tipo, é ela. Essa diva. Pai, como você está? Calma, calma. Não assim, é assim. Calma, vamos. Assim. Oh, yeah. Aplausos, pessoal. Como você está, Letícia? Está bem. Está bem? Saúde. Está bem. Os filhos lá em casa? Eu não tenho filhos. Uau, como assim? Se da última vez que eu vi na sua casa você tinha filhos. Eu não tenho ideia de ter filhos. Você quer conhecer Maldivas antes dos filhos, né? Claro. Aí, a bagada, quem quiser realizar o sonho da Letícia, ela diz que eu ia conhecer Maldivas um dia, a gente dá um saludo. Ela não chega lá. É Letícia? Ah, não. É Letícia. Instagram dela. Vou deixar aqui. Isso aí. Eu sei que você está no Instagram. Eu disse que está ok. Mas é ok. Pergunta simples. Eu estou a fazer uma inquieta, né? Tipo, estou perguntando aí. O que os gringos acham do Brasil? Mas eu estou a fazer diferente. Entre Brasil e Portugal. O que você... Qual você prefere? Eu prefiro Portugal, Brasil, em um país de só crime. O que você... Armas e tal. Tudo isso aí é tudo bandidagem. Eu não gosto do Brasil. Eu falei... Eu falei... Na parte interior. Letícia não gosta do Brasil. Ela assiste TV Globo, mano. É. Balanço Geral. Balanço Geral. Assiste TV Globo e Balanço Geral. Estou jogando pela janela e morto todos os dias. Eu prefiro Portugal. Eu prefiro Portugal. Não. Tipo, já... O porquê de ser preferido Portugal? Está mais justificativa, já. Uau, sei lá. É... Tem que justificar nós, sei lá, senhora. É tipo... É diferente do Brasil. Vamos sair na mão agora. Você não gosta do Brasil. Vamos lutar agora. Eu não gosto do Brasil. É coisa da bandidagem. Aham. Em Portugal, eu acho que não tem tantos. Não tem tantos com o Brasil. Ah. É. Mas... Essa é a opinião dela. Tipo... Tipo, no Brasil... Vamos lá. Eu quero mudar a tua opinião. Tipo, no Brasil... Não é todo o Brasil que existe bandidagem. Existe criminalidade, existe. Mas não é todo o Brasil que tem muita criminalidade. É que meio que a TV... Do jeito que a TV aqui ilustra coisas podres lá... Aqui eles tipo... Aqui a TV lá também vende... É mais fácil vender o peixe de que o Brasil é criminalidade aqui... Do que vender o peixe verdadeiro do Brasil. Está vendo? Tipo, as paisagens... Em Moçambique, só se come... Está vendo? Isso é uma reportagem... Isso é uma reportagem... É na... É na... É na... Na Rente TV. Isso é o que em Moçambique come grilo e uma coisa assim. Você já comeu grilo? Eu nunca comi grilo. Eu nunca comi grilo. Eu nunca comi grilo. Mas isso é uma reportagem assim. É que é feminino. Mas é do mesmo jeito. Tipo, o pessoal lá é... Vende peixe do... A própria TV lá vende peixe herado do Brasil. Tipo, não mostra... Tipo, seleções maranhenses. Conhece seleções maranhenses? É um dos lugares, tipo, ícones. Bonito pra caralho. Eu só conheço Rio de Janeiro. São Paulo. Brasília. Você já ouviu dizer, está vendo? Eu ouvi dizer, ué. Mas tem tudo bandagem. Já ouviu falar? Já ouviu falar de Natal? Por que Natal? Natal é bonito. Bonito. Já foi? Não, eu já vejo demais. Sabia que Natal tem carnaval fora do tempo? São curiosidades que, tipo, ninguém... São os tipos de curiosidades do Brasil que, tipo... A TV lá não mostra que se mostrasse aqui... Mudaria a mentalidade de muitos moçambicanos. Tipo, o Brasil não é só criminalidade. Tipo, é cultura, né? E a África não é só uma comunidade. Tem países também, ué. Então, é basicamente isso. A TV, ao invés de ajudar, piora a situação do continente africano e do país que eu amo, que é o Brasil, né? Então, vai lá. Você prefere o Brasil do que Moçambique? Eu prefiro. Porque eu acho que a qualidade de vida lá é bem melhor que aqui. Sabia que lá vive mais tempo do que aqui? Eu sou de se cuidar. Não é que chamo de se cuidar, Tio. A qualidade de vida influencia. Que qualidade de vida? Qualidade de vida, baby. Qualidade de vida. Qualidade de vida? Qualidade, tipo, comer bem. Comer um caviar. Aqui você também. Não tem caviar aí. Hugo, Hugo. Aqui é chá, né? É chá, matabicho. É chá. Hugo, vem com a teoria de chá. Para ela mudar. Chá. Você acredita que água quente com açúcar é chá? É chá, sim. Com pão. Você acredita que você é matabicho de gente. É matabicho de gente, isso? Agua quente com açúcar? É, acredita que é matabicho de gente. Lá tem chamarada. Não. Tem, 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 tem. Onde é isso? Tem, mas deve ser o outro nome. Não é chá verde, não. Chá verde. Então é basicamente isso. Eu prefiro o Brasil. Tipo, eu amo Moçambique, né? Matabicho. Mas tipo, se Moçambique não há... Para a gente tem que ser o quê? Um cafezinho, um palone, um chouriço, uma carne aí assim. E lá? Hã? E lá? Aqui você... Você não é festa? Você não é festa? Mas já, é isso a cena aí. Embora eu sei que no Brasil tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas tipo... Aqui também tem seus defeitos. Você acha que aqui tem mais defeitos do que qualidade? Não. Você conhece assim porque você ama o Brasil. Não, eu também amo Moçambique. Não. Você não ama Moçambique. O sistema é corrompido. O sistema aqui... O sistema moçambicano é corrompido. É só essa maneira. Dívida. Mas a política... A política não ajuda. Lá só tem corruptos igual a Moçambique. Sabe o que acontece? Lá tem corruptos e são encontrados. Aqui tem corruptos, são encontrados e se safam. Por quê? Tem dinheiro e estão lá em cima. Não tenho memória de elefante. Está a ver? Não me lembro. Não me lembro. Que tipo de pessoa? Nós sabemos o que é. Tipo, por exemplo, o que está acontecendo no jocamento. Nós sabemos o que é. Os gajos roubaram o que é. Mas a finalidade de tudo, o que vai acontecer? Você sabe qual é a finalidade de tudo? Está a ver? Mas eu prefiro que no Brasil, que lá as coisas funcionam. Está a ver? Funciona mais que aqui. Está bom, mas eu não gosto do Brasil, não. Ok. Ei, pessoal, tentei mudar a opinião dela. Esse debate demorou muito tempo. Você está assistindo toda hora a novela brasileira toda hora? Ei, mas novelas brasileiras? Hoje é que é um sotaque português. Caralho! Está vendo? Está mudando a gente, não gosta do sotaque português. Claro! Mas que novela brasileira você assiste? Eu? Quase todas. Quase todas? Não quase todas, eu assisto todas. Dublagem que você assiste. Vê coisa de que tipo de dublagem? Português ou brasileira? Eu prefiro brasileira. Não, eu só não gosto do sotaque português. Não, eu só não gosto do sotaque português. Eu só não gosto do sotaque português. O negócio é que você não gosta do Brasil e é só criminalidade. Claro. Oi, rapaziada. Ah? Vamos fazer o merchan aqui da minha amiga. Que tipo, ela... O que merchan? Merchan, tipo, vender o teu peixe. Tipo, o que você faz, tá ligado? Ah, tá ligado. Então ela, tipo... Cabeleira... Tem... É uma... Tem uma... Um salão cabeleira, Leila. Não. É cabeleira... Ela faz o quê? Faz de tudo. De tudo um pouco. Inclusive ela tem cuidado do meu cabelo, então... Vocês verem em TJT. TJ tá bonito e é graças a ela. Então... Claro. Quem quiser, qualquer serviço dela. Mas como é que você vai sair do Brasil? Aí nos comentários. Tem moçambucanos que me assistem. Se calhar, você também pode ser contratado pra ir morar no Brasil pra fazer uns serviços lá. Você é pra ganhar dinheiro? Eu vou, claro. Caraca, você só pensa em dinheiro, mano. Esse é uma das amigas, vídeos que só pensa em dinheiro, mano. Eu sou de Gui. Mas é isso aí, pessoal. Claro. Acampanho o Instagram dela. A minha Letícia. Vou deixar o link na descrição. Eu sou isso aí mesmo. Mandar um salve aí. Fala, se inscreva no canal. Deixa um like. Como é que se diz? Salve, galera. Não se inscreva no canal. Salve, galera. Se inscreva no canal e deixa aquele like aí. Salve, galera. Depois o quê? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e deixa aquele like aí. Só, né? Salve. Salve, não é francês? Mas, ok. Seus lindos. Fala seus lindos. Seus pofos. Salve, salve, família. Estou aqui só pra passar pra finalizar o vídeo. Mano, foi meio difícil de gravar. Como vocês podem ver, a rua tá meio vazia. E a maioria das pessoas que eu tentei pausar pra gravar esse vídeo aqui. Como eu nem negavam pra gravar. Eu comecei a gravar o vídeo pra ter noção. Às 11, 12, achei. Então, só tô aqui finalizar agora aqui. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like e subscreva-se no canal. Se vocês irem uma parte de hoje, voltar a fazer. Mas vou entrar no centro da cidade que tem mais gente. Mais público. Outro tipo de engajamento lá. E espero o meu memoramento que vocês gostaram. Eu encontrou-se com quatro minas. Quatro minas falavam queijo quadrado. É, pessoal, tem zoado. Meu queijo. Fala que eu tenho queijo quadrado, bro. Falam como. Mas é isso aí. O pai é o pai, né? O seu tema é tixo, cara. É isso aí, pessoal. Espero que gostem desse vídeo aqui. Quem quiser fortalecer, mano. Compartilha o vídeo. Muito, compartilha muito este vídeo aqui. E faz mais do que? Seja membro. Ó, pessoal, ajuda lá. Não seja membro aí. Fortaleça aí. Não seja membro. Isso aí vai estar ajudado demais, mano. Sabe como. Tá meio difícil voltar a gravar. Mas tamo aqui, tamo a tentar, tamo a tentar. Foguete não dá ré, como diz. Além de Elon Musk, foguete não dá ré, mano. Tirem Elon Musk da vida. Porque Elon Musk é muito apelão, mano, gajo. Desafia todas as leis da física. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo. Big beijo no coração de vocês. Até... Até, até... Até o próximo vídeo.